Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Olha só como ela faz, olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão Fica de baixo, fica de baixo Fica de baixo e joga Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Olha só como ela faz, olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão Fica de baixo, fica de baixo Fica de baixo e joga Fica de baixo e joga Fica de baixo e joga